A gente fala um pouco agora sobre os agentes de saúde e agentes de endemias, porque há muito tempo, gente, eles estavam lutando para ter um piso salarial. E nesta semana, a Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas aprovou, então, dois projetos importantes. E um dos projetos aprovados é justamente o que trata sobre o piso salarial dos agentes de saúde e também dos agentes de endemias. O primeiro projeto aprovado na sessão desta terça-feira da Câmara de Vereadores é o que prorroga o programa que prevê o pagamento parcelado ou sem juros dos tributos municipais. No ano passado, nós aprovamos em dezembro esse projeto que criou vários benefícios para que os cidadãos possam suprir as suas demandas financeiras junto à municipalidade, ou seja, as dívidas, dando aí desconto, prazo, prorrogação. E esse prazo foi até junho. De junho, nós prorrogamos para setembro. E agora o prefeito encaminhou aqui para a Câmara, prorrogando esse projeto de setembro para dezembro, o que traz também bastante benefício para a comunidade, que estica o prazo para que ela possa, no caso, ficar zerada com o fisco e regularizar a sua situação junto à municipalidade. Então, foi uma grande conquista. Eu, enquanto líder do prefeito, agradeço essa sensibilidade e a nossa secretária Soelha também, que viu que existiria essa possibilidade, mandou para a Câmara, eu solicitei o regime de urgência e os vereadores, por unanimidade, aprovaram o projeto na manhã de hoje. O segundo projeto aprovado na sessão desta terça-feira é o que trata do piso salarial para os agentes de endemias e de saúde. Agentes de combate à endemia e agentes comunitários de saúde. Quase 400 servidores aqui na prefeitura, que presta relevante serviço. O projeto veio do executivo também, atendendo o pedido de vários vereadores, inclusive meu, que solicitei isso por várias vezes ao prefeito. E a gente agora tem o piso salarial, que foi equiparado à emenda constitucional, R$ 2.424, uma grande conquista. Isso significa reconhecimento, valorização do servidor. E a gente espera que nos próximos dias, nos próximos meses, nós tenhamos ainda melhores notícias para essa categoria, que é de extrema importância para a nossa cidade. A aprovação do projeto foi acompanhada por agentes de endemias e de saúde. O coordenador do setor de endemias, Alcides Ferreira, esteve presente e falou da importância. É um projeto muito importante, porque essas categorias fazem um trabalho muito importante para a comunidade e para a saúde pública. Então, eles são merecidos, então a gente vem aqui para apoiar, acompanhar e realmente saiu aprovado por unanimidade um direito que eles têm e que vai favorecer a categoria. O coordenador destacou o papel do agente de endemias. É a prevenção, é o trabalho de visita casa a casa, de orientação, os moradores de combate ao Aedes aegypti, aos sulebotomínios. É um trabalho muito importante para a comunidade, muito importante para a saúde pública. Hoje eles são respeitados? As pessoas respeitam o trabalho dos agentes? Com certeza. A maioria da população respeita muito esse trabalho, recebe muito bem o agente. É isso que a gente sempre tem pedido da população.